Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? É claro! No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui um experimento galera, a gente achou uma coisa diferente pra provar hoje. Legal, bem louco! Isso, a gente nunca tinha provado, não sabemos a mínima ideia. E que gosto tem? Como é? Isso, não fazemos nenhuma noção o que que seja isso, mas a gente procurou na internet umas ideias meio birutas aí, pra provar umas coisas diferentes. E já tem há muito tempo isso no mercado, assim né, então nas lojas já tem. Mas como a gente é meio assim, desligado, a gente nunca tinha provado e eu acho que muitos de vocês também nunca provou. Meu Deus! Então hoje a gente vai provar aqui algumas bolinhas galera, que diz que explode na boca amor. É isso aí galera! Como assim ela explode na boca amor? Será que ela faz assim? É uma explosão de sabores. Uma explosão de sabores galera, será que é uma explosão de sabores ou é uma explosão de decepção? Não sei! Eu não faço nem uma ideia que gosto tem nisso. Eu também não faço ideia galera. Essas bolinhas aqui, elas se baseiam no que amor? Você que tá mais por dentro do assunto do que eu. Essas bolinhas, elas são feitas de tapioca ou de silicone comestível. Isso, é feito uma mistura na panela lá, que ela forma meio que uma camadinha e disso é feito as bolinhas. Você é o bichão mesmo hein doido? Exatamente disso. Mas ela pode ser feita também de outra coisa né? Isso, que é o silicone comestível. Isso. Então é dessas duas maneiras que são criadas essas duas bolinhas. Eu acho que dá uma sensação diferente ainda. Isso é, vai ser diferente. É uma coisa que pegar um estalinho né amor? Sim, exato. Uma bombinha, mordendo a boca ela vai explodir. Será que se explode longe ou ela explode pouquinho assim? Mas de certo né amor, ela deve ser, sei lá, assim, meio que uma bexiguinha. Eu penso numa bexiga com água dentro que você aperta, faz um frio com a agulha que ela faz assim né? Vai longe. E essas bebidas, elas foram criadas lá no Taiwan, elas são muito famosas lá né? Isso, elas são bebidas taiwanesas né amor? Isso. Porque lá diz que assim, cada esquina tem uma bodeguinha que vende esses tipos de chá aqui. Dentro dessas bolinhas galera, ela é um chá e esse chá tem algumas propriedades que dizem assim, trazer uma calmaria, meio que trazer assim, uma agitação, um bem estar assim. Sim. Como se fosse um calmante. Todas as bebidas, elas são a base de chá. Então o ingrediente principal é o chá né amor? É um chazinho né amor? Ele diz que tem umas propriedades assim... Naturais, essa é a palavra certa. Sim, e também a gente deve lembrar que elas são muito famosas lá na Ásia galera. Isso. E aí vem a pergunta, será se elas são saborosas? Não sei. Ou elas não tem um sabor como as outras coisas que a gente já promove lá? Não sei. Vai saber, eu não faço ideia o que nós vamos encontrar. Eu tô com muita dúvida. Hoje é um vídeo que eu não sei o que que nós vamos encontrar amor. Ela vem lacradinha ó galera, vem no copo aqui ó, lacradinha. Legal. Porque a intenção é pegar esse canudo igual o de milkshake e só espetar aqui ó, furar e tomar. Isso aí. E como vocês podem ver o morse, ele tá tipo assim toda hora. Ai que gostoso pra dar um furão aqui ó. Só que tem que furar devagar pra não explodir tudo pra cima. No spoiler, acho que tem que ser meio espetando mesmo. Vamos furar o primeiro então amor? Sim amor, faz. Tem que chacoalhar antes né? Chacoalhar não, mas tem que dar uma misturadinha nele assim. Vamos misturadinha porque não tem nenhum pozinho embaixo. Dá uma misturadinha, mas as bolinhas sempre ficam embaixo. Exatamente, porque igual esse daqui, ele é de acute, então você tem que misturar ele aqui bem pra ele dissolver. É, tem uns pedaços de coisarada aí dentro né mano? É gelo amor? Ah é gelo? Gelo. Eu achei que eram outras coisas pra nós testar. Então vamos ver. 1, 2, 3 e... Então como você é novística... Como você sempre prova tudo primeiro, eu deixo pra você essa experiência... Espetacular. Agora vamos contar pra eles qual que é esse nosso primeiro sabor né? Então esse primeiro aqui, segundo o aplicativo galera, e segundo a minha dicção... Que eu não sei se vai funcionar muito, ele é um chá mate com... Creamy, creamy... Bebida cremosa sem lactose à base de chá gelado galera. É mesmo, é? Daí tá aqui que é recomendado com pérolas de tapioca, que é o que a gente tem aqui. As pérolazinhas de tapioca né amor? Exatamente, porque elas são chamadas de pérolas. E esse daqui diz o aplicativo onde a gente comprou, que ele é o tradicional. Então galera, hoje a gente inventou um novo método aqui pra não errar pra vocês, porque como vocês sabem, a nossa dicção e o nosso... Suporte de inglês foi bem fraco. Nós vamos falar pra vocês de um jeito muito diferente qual é a nossa bebida. Então essa nossa bebida ela é a... Essa mesmo que vocês escutaram, Bumble Tea. Bumble Tea. A mulherzinha do Google Tradutor, ela não falha. Ela é certeira. Sim, e Bumble Tea significa bolinhas de chá. Isso, bolhas de chá né amor? Bolhas de chá. Isso, então o significado dessa bebida aqui, você baseia nisso em bolhas de chá né amor? Sim, mas eu vi que a gente tá enrolando tanto pra provar essa bebida. É que eu acho que nós sabemos que vão gostar né amor? Eu não sei amor, vamos dar o primeiro gole aí, dá o primeiro. Você, você, você. Eu escolhi você. Ah, meu Deus. Vamos tomar, vamos pegar umas bolinhas já. Põe uma bolinha? Tira a bolinha da boca, Fred. Você engoliu? Bem gostosa. Ah, mostra a bolinha, mostra uma bolinha. É muito fininha, não dá se encostar no dentro ela já fura. Ah, meu Deus. É muito fininha a bolinha galera. E o gosto é bom? É gostoso, quando você toma esse daqui e morda a bolinha junto fica gostoso. Ai, eu tô com medo. Você já tomou, já tomou chá né? É. Chá de cidreira igual você gosta de tomar essas coisas assim. Só que ela tem o gostinho mais assim açucarado. É bem gostosinha. É bom. Você fica com as bexiguinhas na boca aqui, elas vão se dissolver muito. E vem todas, vem no canudinho. Tem que ter cuidado que as bolinhas são bem mais finas que o canudo. Ó, já veio várias, várias. Essa aí é a bolinha galera e como vocês podem ver ela é bem transparentinha e ela vem um liquidozinho dentro né? Muito diferente né amor? Bem engraçada na verdade. Nossa, as bolinhas são muito gostosas. Não, as bolinhas são boas. Eu acho que só esse chá, que ele tem um gosto meio de leite assim, não é legal? É, o chá parece meio leitoso aí. Sabe o que que é? A cabeça da gente é meio estranha pensar que você tá tomando um chá com leite. A verdade tem, eu sei que tem muita gente que toma chá com leite e gosta. E depois que é um resquício na boca. Ele tem mais gosto de chá mate do que leite. Isso mesmo, eu gosto que você falou, parece um leite. Mas quando você morda a bolinha ele fica gostoso. Sim. Mas não é aquela coisa assim, nossa me dá um blue beauty aí pra me tomar. Não sei se vale a pena, mas tá bom. Mas a sensação que a bolinha explode na boca é engraçada. Vamos furar essa daqui agora porque... Bem fora. Ah meu Deus. Meu Deus. Eu acho que essa daqui vai ser menos pior. Do que que é esse sabor mano? Esse daí ele é de pêssego. Pêssego. Bebida refrescante base de chá com suco de limão natural. Ai meu Deus. Vamos experimentar ver se é bom. Eu acho que esse sem leite vai ser bem mais gostoso. Vai ser meio que tipo suco né? É. Quando morda a bolinha fica gostoso. Agora sem a bolinha não é muito... O gosto do chá não é muito legal. O gosto do chá não é muito legal porque não tem muito gosto. Ah mas qual é o melhor? Esse ou esse? Hum. Esse né? Logo imaginei. Daí amor. Gostoso ou não? Muito bom esse. Na verdade esse daqui é o mais gostoso. Esse daqui é mais gostoso do que esse com leite. Porque esse com leite ele tem um gosto de leite muito estranho. É. O chá com leite não combinou né amor? Não combina. Vamos ser sinceros. O chá com leite é meio que tipo comer melancia com leite. É. Não que vá dar dor de barriga mas você fica suspeito. Sim, sim. É. A sensação é única galera. Você toma um líquido bem gelado, bem refrescante. Morde as bolinhas e dentro das bolinhas tem o sabor que também é bem fraquinho. É. Tá bom. Sim. Esse daqui é do que amor? Esse aqui é de Yakutic agora. O pior. Nós comecemos errado hoje. O pior foi por último amorzinho. Ah meu Deus. Esse daqui é de Yakutic com morango tá? Yakutic com morango. Então vamos experimentar esse aqui. Nossa. O morde tá muito craque. Daí amor. Nossa. Você só tem que falar que eles são mais gostosos de todos? Sério? É que Yakutic né gente. Yakutic é muito gostoso. Deixa eu tomar um bode pra experimentar. Sabe por quê? Porque o gosto do Yakutic tá bem mais forte que o gosto do chá. E parece um Yakutic mesmo. O que você achou? Minhas bolinhas. A hora que você morda a bolinha ela fica o gosto bem gostoso. Não. O do Yakutic é muito gostoso. A bolinha na verdade eu acho pra mim uma das mais saborosas. Uhum. É muito refrescante. É uma experiência. É uma experiência. As bolinhas em si é a mais divertida de todas. É. A sensação das bolinhas é tipo a diversão mesmo né. Porque sabor, sabor assim não temos. Sabor, sabor é bem fraco. Se você pegar em grande quantidade na boca as bolinhas e elas estourarem ao mesmo tempo dá um saborzinho mais gostoso. Sim. Qual que é o teu preferido amor? Meu preferido é... Nenhum. O meu preferido hoje é o estorno. Tem como fazer um estorno? Vamos mandar o motoboy buscar de novo? O preferido. O preferido. Mas se for pra escolher um dos três qual você escolheria? Vou escolher esse. Eu também escolheria esse. Mas então o vídeo de hoje foi esse galera. Espero que vocês tenham matado a curiosidade aqui das bolinhas que explodem na boca galera. Bem diferente. Gostosinhas. Gostosinhas amor. É uma qualificação boa. É. Pra todo mundo é bom e não é ruim. Gostosinha. Gostosinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixa o like pra nós. Até o próximo vídeo. Valeu galera. Tchau.